Salve, salve, família! Eu sou o Fred Flores e no vídeo de hoje a gente vai retornar com a nossa saga de Bob Esponja Battle for Bikini Bottom. Ui! Bora que bora vir aqui, vamos trocar de personagem. Vamos ver, oi? Vamos ver aqui, calma. Aqui. Nossa, a gente não pegou nenhuma espátula ainda. A taia aqui. Boa. Agora é aqui. Ai. Nossa. Boa. Boa. A taia aqui. Nossa, eu quase que eu caí. Bom dia, moço. Nice. Se... Venha aqui. Vem aqui. Oxi, a taia aqui. Boa. Tá Agora a gente vai Pra lá E que que é esse daqui? Onde ele leva? Vai Nossa, Pai, da onde vocês estão surgindo? Ah, ali, ó Bora que bora Matamos Ui Vamos ver Nossa Ah, onde que é isso? Opa Não, não pode soltar Meu Deus do céu Olha a inteligência Mais uma espátula dourada Vamos ver Ali é uma espátula dourada Como que a gente faz Pra chegar lá Venho aqui Ai, nossa Boa Sobe na lata de lixo Ah Achei que era alguma coisa importante Vamos ver Tá pedindo Pra tro... Tem um ponto de ônibus aqui Então provavelmente eles querem que a gente troque Boa E aqui Nossa, ainda erra Nossa Boa Nossa Olha Bob Esponja Se é Nossa Uma coisa que é culpa do Bob Esponja Nossa Nossa Puxa Oxi agora Ui Vamos de fininho Tchau Aonde que foi Nossa Foi pra reconstruir isso aqui Não Ah não 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 Pronto E como que eu vou lá pegar essa espátula dourada Nossa velho Eu ainda morro Guys Eu vou encerrar esse vídeo O próximo vídeo a gente já veio com solução Então foi esse o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau